Vamos lá, galera. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta aqui agora. Nono ano, vamos falar sobre o estudo do átomo e os modelos atômicos. Bom, é importante que a gente tenha sempre essa noção, né? Vamos estudar o átomo. Vamos estar estudando exatamente o quê? Vamos ver? Olha lá. As primeiras ideias de átomo não foram exatamente ideias de cientistas, foram filósofos, né? Então, Demócrito teve a oportunidade de colocar o que ele pensava sobre átomo, Leucipo também teve a oportunidade de colocar o que ele pensava sobre átomo, mas exatamente o que eles observaram, o que eles imaginaram para átomo. O que eles pensavam assim? Pô, mas a matéria é feita de quê? Se eu for dividindo a matéria, for dividindo, for dividindo, vou chegar onde? Essas foram, então, as primeiras indagações que eles fizeram. Então, eles chegaram a algumas conclusões. Eles pensaram, a matéria não pode ser dividida infinitamente. O que ele quer dizer com isso? Se ele for dividido, 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 chegará um momento que não vai mais dar para ser dividido. Então, essa foi a primeira ideia que eles tiveram. A segunda, a matéria tem um limite com as características do todo. Ora, qual seria o menor tamanho de partícula que eu conseguiria ir dividindo e essa partícula continuasse tendo características, propriedades da matéria como um todo? Outra colocação, outra observação que eles fizeram. Este limite seriam, então, partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas. E, para eles, então, os átomos eram indivisíveis. Então, observe só que as primeiras ideias de átomo davam conta de alguma coisa bem pequena, muito pequena, mas que chegava num momento que eram, então, indivisíveis. Essas foram as primeiras ideias, então, de átomo que Demócrito apresentou. Vamos lá. Mas só que, chegando a Aristóteles, ele rejeita o modelo de Demócrito. Ele, pensando, ele já conhecendo mais coisas naquele momento, ele, então, oi, o que seria átomo? Qual seria a ideia de átomo? Para ele, átomo estaria relacionada a esses quatro, quatro grupos. Ar, fogo, terra e água. Isso que Aristóteles pensava sobre átomo. Ele acreditava que toda a matéria era contínua e composta por quatro elementos. Somente esses quatro elementos. Era exatamente a relação desses quatro elementos que formava todo o resto. Essa, então, foi a ideia de Aristóteles. Ele rejeitava o modelo de Demócrito e ele apresentava, agora, a sua ideia. Para ele, toda a matéria era formada exatamente desses quatro elementos. E ela era contínua. Mas o modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. Ele foi colocado ali e ficou-se, então, pensando sobre como que seria isso. 20 séculos que ficou o modelo de Demócrito na sombra, ou seja, sem nenhuma grande importância. Mas, tá bom, então, e os modelos atômicos, efetivamente? Quando foi que eles começaram a ganhar um corpo mais próximo daquilo que nós conhecemos hoje? Bom, as ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Foi apenas em 1808 que Dalton retornou-as sobre uma nova perspectiva, a experimentação. Agora, Dalton começa a fazer experimentos, começa a fazer atividades experimentais, buscando conhecer melhor aquelas ideias iniciais que Demócrito havia apresentado. Mas, afinal de contas, como que seria, então, esse átomo apresentado por Dalton? Dalton, ele teve uma ideia de que o modelo atômico, o modelo imaginado por ele para átomo, era parecido com uma bola de bilhar, por isso que é conhecido até hoje como a bola de bilhar. A bola de bilhar está relacionada com aquela bola de sinuca, que alguns lugares chamam de sinuca. Então, esse seria, então, o modelo inicial desse átomo, segundo Dalton. Mas, quais eram essas características? Então, observe, os átomos eram esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Olha que interessante, esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. E ele colocou ainda, os átomos, segundo Dalton, eram elementos diferentes, tem massas diferentes. Isso é importante, isso a gente vai ver daqui a pouco, que isso faz muita diferença. E ele continuou, os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Contribuição também muito interessante, porque ele mostrou o seguinte, dependendo da quantidade de átomos que eu consigo envolver, relacionar, reagir, ligar, eu vou produzir substâncias diferentes, novas. Muito interessante essa observação dele também. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. E é exatamente isso que a gente observa até hoje. O hidrogênio com o cloro forma um ácido, forma o ácido clorídrico. O hidrogênio com o oxigênio pode formar, por exemplo, a água, a água nossa de cada dia, mas também pode formar a água oxigenada. Então, essas duas afirmações aqui são muito importantes, porque átomos diferentes se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Então, a água comum, a água nossa, de cada dia, tem dois hidrogênios e um oxigênio. Mas a água oxigenada tem dois hidrogênios e dois oxigênios, não apenas um oxigênio. Então, a água e a água oxigenada têm proporções diferentes em relação ao número de átomos de oxigênio e hidrogênio, embora sejam formados por apenas hidrogênio e oxigênio. Então, qual é o problema do átomo, do modelo atômico de Dalton? O que ele colocou de importante? Nós já vimos. Mas quais eram os problemas? Quais eram as respostas que ele não tinha? Onde era que Dalton não conhecia? Ele não explicou a eletricidade nem a radioatividade. O átomo de Dalton não faz qualquer referência à eletricidade e à radioatividade. E, então, nós passamos a ter, agora, uma outra proposta, um outro modelo. Esses modelos atômicos foram evoluindo e essa evolução se deu a partir de novas informações que foram tendo. Agora, a ciência apresentava já um estágio diferenciado e ali foram acontecendo evoluções. Essa evolução do modelo atômico que a gente está estudando agora vai mostrando isso. À medida que o tempo passava, novas informações chegavam, novos conhecimentos eram tidos ali e, então, esse modelo foi mudando. Então, o modelo atômico de Thomson, que é também chamado modelo do pudim de passas, olha aqui o modelo, olha como que ele é, está vendo? Ele apresenta, agora, já características bastante diferentes. Porque Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, mas na qual haveria totalidade de carga positiva homogeneamente distribuída. Então, essa carga positiva estava ali distribuída nesse átomo e ele era gelatinoso. Ele já não era aquela coisa parecida com o que o nosso amigo Dalton havia proposto. Observe que ele fez essa proposta depois. Esse modelo veio depois do modelo atômico de Dalton. Foi uma evolução do modelo atômico. E essa bolha gelatinosa tinha incrustado nele ali as partículas negativas, que eram exatamente os elétrons. Nós viemos conhecer isso depois. Depois ele dizia, disseram, é uma esfera maciça positiva, incrustado você tem os elétrons, que são as partículas negativas. O que mais ele trouxe para a gente? Olha lá, a carga total, a carga total somatório de cargas positivas e cargas negativas a zero. Importantíssima observação, porque nós conhecemos até hoje que o átomo, quando ele está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, essa observação feita por Thomson foi fundamental e é usada até hoje no nosso dia a dia. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Rutherford. Então, observe mais uma evolução. Thomson derrubou o modelo de Dalton. Agora nós vamos ver que Rutherford vai derrubar o modelo de Thomson, porque ele traz novas informações, ele traz coisas novas. E aí, vamos ver baseado em que? A radioatividade é derrubada do modelo de Thomson. Rutherford estudava raios emitidos pela ampola de Crookes. Repentinamente, notou que raios desconhecidos saíram dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Impressionar chapas fotográficas é como aqui no raio-x que nós conhecemos. Detalhe importante, como esses raios eram desconhecidos, foram chamados de raio-x, porque não tinha assim um nome, não sabia do que se tratava. Chamou-se, então, de raio-x. Então, quando ele fala que impressionavam chapas fotográficas, era exatamente porque eles marcavam as chapas fotográficas. Como os raios eram desconhecidos, chamou-se de raio-x. Becquerel tentava relacionar a fosforescência de minerais, a base de urânio, com raio-x. Pensou que dependiam da luz solar, mas num dia nublado guardou essa amostra, uma amostra de urânio, numa gaveta embrulhada em papel preto, espesso, grosso. Mesmo assim, revelou uma chapa fotográfica. O que ele descobriu aqui? Algo fundamental. Observe só. O urânio, que nós sabemos até hoje ser radioativo, ele, então, liberava radiação. Então, é uma informação importantíssima lá do início dos estudos que eles tiveram. Então, iniciam-se, portanto, os estudos relacionados à radioatividade. A radioatividade começou, então, a ser estudada aqui. Eles começaram a ter essa experiência exatamente estudando amostras de urânio. E vamos adiante. E aqui nós vamos ver um casal extremamente importante, porque eles estudaram muito a radioatividade. O casal Currie, ou Currie, como alguns preferem chamar, o Pierre e Marie Currie, ou Marie Currie, eles formaram uma notável parceria e fez grandes descobertas. Eles descobriram, por exemplo, Polônio, elemento químico Polônio, e em homenagem à sua terra, chamaram, então, de Polônio, porque eles eram poloneses, e o rádio, da radioatividade. Ambos de importância fundamental no grande avanço que seus estudos imprimiram ao conhecimento da estrutura da matéria. Meus queridos, observem só. Esse casal, eles fizeram pesquisas importantíssimas e eles descobriram, então, o Polônio e o rádio. E aí, então, descobriram a radioatividade. Detalhe importante, né? Marie foi a única mulher na história a ganhar dois prêmios nobres. Ganhou o prêmio Nobel de Física e o prêmio Nobel de Química. Uma mulher importantíssima. Observe que ela nasceu em 1867 e veio falecer em 1934. Um período extremamente difícil, mas já era uma mulher brilhante, brilhante. Ela e seu esposo, então, desenvolveram pesquisas fantásticas. Ernest Rutherford, convencido por Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos e, aos 26 anos de idade, notou que havia dois tipos de radiação. Partículas alfa, positiva, partícula beta, negativa. Assim inicia-se o processo para a determinação de um novo modelo atômico. Então, o novo modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford, surgiu, na verdade, quando Rutherford havia sido convencido por Thomson, começa a estudar esses materiais radioativos. E aí, nós temos aí um avanço violento, um avanço gigantesco. Mas como que foram os estudos, os experimentos de Rutherford? Rutherford propôs, então, a seus dois alunos que eles fizessem o bombardeio de finas folhas de metade com partículas alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo de Thomson. E olha o que eles descobriram. Eles pegaram, aqui estavam manchas fotográficas, uma lâmina extremamente fina de ouro, que essas partículas tinham que atravessar. Um detalhe importante, o polônio, o material radioativo, era colocado dentro de um bloco de chumbo, porque ele, como o próprio nome diz, ele era radioativo, ele ia provocar danos ali às pessoas que estavam ao redor. Um bloco de chumbo com o orifício, para ter certeza que estava passando ali apenas um feixe, um papel fotográfico, aqui, e uma lâmina de ouro aqui. E aí, então, provocavam manchas, e esses tinham desvios. Então, ele conseguiu grandes informações nisso. Como o átomo segundo Thomson era uma espécie de bolha gelatinosa, completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, lembra que as partículas alfa eram positivas? Numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios de sua trajetória. Então, essa era a ideia inicial, porque ele falava que a bolha gelatinosa era completamente neutra. Então, vamos ver as consequências disso. Caso o modelo de Thomson estivesse correto, caso estivesse correto, o que eles esperavam? Olha aqui. Se o modelo de Thomson estivesse correto, as maioria das partículas que viriam, atravessariam, passariam direto pelo átomo. Mas o que eles descobriram? O que eles descobriram? Que parte dessas partículas se chocavam contra uma parte central desse átomo e sofriam desvios. E algumas até voltavam. O que eles estavam descobrindo ali? Olha só que interessante. Olha lá. Algumas partículas alfa sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro. Olha lá. Algumas partículas alfa retornaram, voltaram. Então, como explicar esse fato? O que eles tinham descoberto aí? Olha lá. A proposta de Rutherford para explicar a observação em laboratório. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, ou seja, ela ia em direção ao passar pela partícula, pela lâmina de ouro, algumas atravessavam. Algumas se desfiavam em ângulos de até 90 graus. Mas algumas batiam e voltavam. O que ele descobriu aí? Uma região central, extremamente concentrada de massa, com carga positiva, que ele chamou então de núcleo. Aqui, neste experimento, é que eles descobrem que o átomo, a partir de agora, não era mais aquela esfera gelatinosa parecendo um pudim de passas com várias partículas positivas e negativas ali. Na verdade, já tem uma região central que eles passaram a chamar então de núcleo, que nós conhecemos até hoje como núcleo atômico. Então, Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, que nós chamamos hoje de próton. Detalhe importante, meus queridos. Observem. O átomo é um todo. O átomo é um todo. Mas a grande maioria, praticamente toda a massa desse átomo, encontra-se nessa região central, que é então aqui chamada de núcleo. Bom, mas os elétrons que estão ao redor, professor, eles não significam nada? Os nêutrons não significam nada? Significam. Mas, praticamente, toda a massa desse átomo encontra-se nessa região central, que ele chamou então de núcleo. E é importante, essa região central é onde nós temos localizados os prótons, as partículas positivas. Então, essa foi a ideia de Rutherford. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Surge, assim, aquilo que nós conhecemos hoje como átomo nuclear. Então, aqui nós temos uma representação de como que seria esse núcleo. Os elétrons circulando ao redor de uma região central, onde praticamente toda a massa se encontra. Essa região central nós chamamos de núcleo. E essa região, onde ficam ali circulando os elétrons, foi então chamada de eletrosfera. Vamos ao próximo slide, vamos ver o problema do modelo atômico de Rutherford. Observaram que nós estamos evoluindo, mas todo o modelo atômico apresentava em algum momento uma dificuldade, e essa dificuldade, ao ser corrigida por um outro cientista, havia ali então uma evolução. Olha aqui então. Qual era o problema do modelo atômico de Rutherford? Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, perdem energia na forma de luz, diminuindo-se uma energia cinética e, consequente, a atração entre prótons elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo. Algo que não acontece. Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo que explicando o que foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção. Então, o que diziam esses cientistas, os físicos? Os elétrons seriam, então, atraídos pelo núcleo positivo, uma vez que eles são negativos, e eles perdem energia, ia chegar um momento que eles iam, então, se chocar contra esse núcleo positivo. E isso, efetivamente, não acontece. Mas a evolução desse modelo traz agora, então, o modelo atômico de Bohr. Mas qual foi a proposta de Bohr? Bohr estudava espectros de emissão de gás hidrogênio. O gás hidrogênio é aprisionado numa ampola, uma ampola, tá? Tipo uma lâmpada. Submetida a alta diferença de potencial, emitia luz vermelha. E essa luz vermelha, então, emitia um espectro. Diferentes cores. Ao passar por um prisma, essa luz, a vermelha, se submetia em diferentes comprimentos, se dividia em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando o espectro luminoso descontínuo. Tem aqui uma foto. Não sei se vocês conseguem perceber. Diferentes cores. Mas, o vermelho se dividia em diferentes cores. Azul, verde, ali tem amarelo, tem laranja, aí vai ter vermelho. Ou seja, essa cor dividia-se. Então, isso foi uma observação de Bohr. Mas, quais as conclusões efetivas que ele chegou? Estava baseado em quê? Os postulados de Bohr. O que que Bohr, então, concluiu dos seus estudos? Ele percebeu, na verdade, que a eletrosfera não é uma região única. Não é uma linha única. Na verdade, a eletrosfera está dividida em camadas. Essas camadas têm energias diferentes. Os elétrons que estão numa camada têm uma energia diferente dos elétrons que estão na outra camada. E por isso, então, que ele fala que a eletrosfera está dividida em camadas ou níveis de energia. Cada camada dessa aqui, cada linha é uma camada. E em cada camada dessa, os elétrons apresentam uma energia diferente. Por isso que são chamadas níveis de energia ou camadas. E essas camadas receberam nomes. K, L, M, N, O, P e Q. Olha lá. De dentro para fora. K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada ou nível de energia tem um nome. Qual foi a outra observação que ele fez? Em sua camada de origem, que agora por ele é chamada de camada estacionária, a energia é constante. Mas o elétron pode saltar de uma camada mais externa, sendo que, para tal, é necessário que ele ganhe energia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O elétron pode pular de uma camada menos externa para uma camada mais externa, ao receber energia. Só que o detalhe é o seguinte. Quando ele volta para a sua camada de origem, ele tem que liberar essa energia. E ele libera essa energia na forma de luz. E aí, meu querido, eu posso te deixar aqui uma observação importante. É isso que é observado quando você tem os fogos de artifício. Cada elemento químico, ao emitir essa luz, ele emite numa cor diferente. Ele emite essa energia luminosa numa cor diferente. Dependendo do elemento químico, vai ser laranja, vai ser mais amarelado, vai ser mais azulado. E é baseado nisso que você consegue ter fogos de artifício em diferentes cores. No outro momento, podemos falar um pouco mais sobre isso. Então, um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar para a sua camada de origem. Nesta volta, ele devolve a energia que ele havia absorvido, que ele havia ganhado, para o salto e emite um fóton de luz. Ele emite energia luminosa. Então, a evolução do modelo de Bohr foi bastante significativa. Então, nós vimos, houve uma evolução gradativa. Desde aquela primeira ideia de átomo, lá dos filósofos ainda, mas depois nós vimos que Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr foram tendo ideias e esses modelos foram evoluindo. E aí nós temos o seguinte, se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? Vamos ver por quê? Olha lá. A descoberta do neutro. Essa descoberta é importante. Olha lá. Em 1932, James descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade. A carga positiva é o próton. A carga negativa é o elétron. Olha aqui que coisa importante. Carga positiva e carga negativa. Mas também tem o neutro. E esse neutro encontra-se onde? No núcleo, junto com o próton. E aí, então, James, fazendo as suas pesquisas, ele, então, identificou a presença dessa partícula que ele chamou de neutro, devido ao fato de não ter carga elétrica. Por essa descoberta, ganhou o prêmio Nobel de Física. Em 1935. Então, foi uma descoberta bastante interessante. Partículas do átomo. Os prótons têm carga elétrica positiva. Os elétrons, carga elétrica negativa. E os neutros? Não tem nenhuma carga. Então, está aqui um modelo mais ou menos representativo. As bolinhas são os elétrons. O azulzinho são os prótons. E os vermelhinhos seriam os neutros. E a ideia dele. Mas esse modelo não parou aí. Temos ainda o modelo de Sommerfeld. A evolução dos modelos atômicos foi sendo constante. Não parou. Ano após ano, alguém trazia uma nova informação, alguém trazia um conhecimento novo. E esses modelos atômicos foram seguindo. Lembra que nós falamos anteriormente que Bohr descobriu ali nos seus estudos que a eletrosfera era dividida em níveis de energia ou camadas ou níveis de energia? Olha o que que Sommerfeld fez. Olha aqui. Descobriu que os níveis energéticos são compostos por subníveis de energia. Ou seja, ele trouxe ainda um aperfeiçoamento ao modelo de Bohr. E aí, qual é o outro detalhe? Ele também deu nome a esses subníveis de energia ou subcamadas? S, P, D e F. Então, observe. A eletrosfera, a região externa do átomo, ela é dividida em sete camadas. Camadas K, L, M, M, O, P e Q. Nós vimos isso. E agora, o novo modelo atômico traz a informação de que essas camadas ou níveis de energia ainda são subdivididas. Podem ser divididas. Podem ser divididas em até quatro subníveis. S, P, D e F. E os elétrons que ali estão eles percorrem órbitas elípticas. Olha aqui representados, ó. Na eletrosfera. Ao invés de órbitas circulares. Está vendo? Eles não ficam em órbitas circulares. E são órbitas, na verdade, elípticas. Isso é uma observação bastante interessante. Aí nós temos, então, o diagrama de Linus Pauli. Linus Pauli foi aquele cientista que ele foi elaborar uma forma, um diagrama, para você saber como que esses elétrons estavam posicionados dentro da eletrosfera. Os elétrons não estão colocados em qualquer lugar. Nós já vimos. A eletrosfera era dividida em camadas, sete camadas. Nós vimos também que cada camada poderia ser dividida em subníveis, níveis de energia, né? camadas, níveis de energia, subníveis de energia ou subcamadas. Quais eram as camadas que nós vimos? São sete. Olha aqui. K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa aqui corresponde a uma camada da eletrosfera. E cada camada dessa pode estar dividida em subníveis. Subníveis S, P, D e F. Mas olha só. São camadas ou subcamadas eletrônicas na eletrosfera onde estão localizados os elétrons. Será que eu posso colocar quantos elétrons eu quiser em qualquer camada? Não. Tem limite. Tem uma regra. E aqui nós temos, Linus Pauling, usando as informações que ele já tinha, ele foi dividindo da seguinte maneira. No subnível S eu posso ter no máximo dois elétrons. No subnível P eu posso ter no máximo seis elétrons. No subnível D eu posso ter no máximo dez elétrons. No subnível F no máximo quatorze elétrons. E aí, Linus Pauling descobriu que para você fazer a distribuição de maneira correta você deverá seguir aquelas setinhas lá, sempre começando da parte superior da setinha e indo até a parte de baixo da setinha. E aí, se você fizer sempre isso, você vai ter a sequência certinha. E até já coloquei aqui a sequência adequada, a melhor sequência. Então, se você fizer o uso correto das setinhas, você vai conseguir colocar todos os subníveis na ordem adequada. E aí nós temos um caso aqui. Linus Pauling criou um diagrama para auxiliar a distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Então, imaginemos ali 3S2. O que significa isso? Vamos lá. O que representa cada número desse? Quando eu tenho um 3S2, o que isso significa? Olha lá. Neste caso, o 3 representa o nível energético. Ou seja, esse átomo está com seus elétrons, seu último elétron da camada de valência, no subnível, no nível mais energético, 3, a camada eletrônica. O S representa o subnível energético. e o 2 representa o número de camadas. Então, o 3 representa o nível energético, o S o subnível e o 2 o número de elétrons que ele tem nesse subnível. Um exemplo para a aplicação desse diagrama de Linus Pauling. Determine a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Como o cloro possui número atômico 17, número atômico é o número que indica a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. O número de prótons também é 17. Como esse átomo está eletricamente neutro, o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons. Então, o seu número de elétrons também é 17. Porque o número de cargas positivas, prótons, ele estando neutro, é igual ao número de cargas negativas elétrons. Então, é esse número de elétrons que nos interessa. Porque se nós vamos fazer uma distribuição eletrônica, precisamos saber a quantidade de elétrons que vamos distribuir. Vamos ver? Fazendo a distribuição eletrônica de Linus Pauling, temos 17 elétrons distribuídos da seguinte maneira. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Mas, professor, lá naquele quadradinho, naquela tela, o senhor não disse que o p era 6? Aquele é o número máximo de elétrons. Mas eu posso colocar no p, p1, p2, p3, p4, p5 ou p6. 6 é o número máximo. De acordo com a necessidade, eu posso colocar menos se assim for necessário. Então, se nós seguirmos lá o diagrama de Linus Pauling, nós vamos ver que a setinha corta primeiro o 1s², por isso que ele está aqui. A segunda setinha corta o 2s², por isso que ele está aqui. A terceira setinha corta primeiro o 2p6, depois corta o 3s², por isso que ele está aqui. E depois, a setinha corta o 3p5. Qual é o detalhe importante? O número de elétrons está representado aqui em cima. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. É o número que nós estamos procurando. Então, observe só, o último termo representa a camada de valência, o nível mais energético do átomo. Então, este último aqui representado é que nós chamamos que representa a camada de valência. Neste caso, a terceira camada, a camada M, terceira camada, o 3 representa a camada, está vendo? É a mais energética. Mas aí, como seria, então, o modelo atômico atual, o modelo atômico que nós temos hoje, mais, vamos dizer assim, mais moderno? Olha lá, de Broglie apresentou as suas ideias. e ele disse, há uma dualidade na matéria. Toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Essa foi a informação da dualidade da matéria por de Broglie. Ele colocou isso. Já Schroegner, ele diz o seguinte, orbitais. O que são orbitais? O modelo quântico do átomo. O que significa isso? É o seguinte, ele está falando que dentro da eletrosfera, um eletro, ele não vai para onde ele quiser, não. Existem regiões deste átomo na eletrosfera onde é mais provável que você encontre esse elétron. Essa região é que é chamada de orbital. Então, o orbital é a região da eletrosfera onde existe maior probabilidade, modelo probabilístico, de você encontrar aquele elétron. É isso, que ele chama de orbital. Mas o Heisenberg trouxe uma informação importante que foi o princípio da incerteza. Ele fala o seguinte, tudo bem, existe um orbital, mas eu não vou conseguir determinar a posição exata e a velocidade exata de um átomo. Então, isso ficou conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. Impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. E que o elétron é tão pequeno, tão pequeno, que por mais moderno que seja o dispositivo que você for usar para tentar determinar essas informações, posição e velocidade, isso já vai alterar a posição ou a velocidade dele. Se eu conseguir determinar a posição, eu vou alterar a velocidade. Se eu conseguir determinar a velocidade, eu vou acabar alterando a posição. E é isso que diz o princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, embora eu tenha uma noção de onde se encontra, qual a região mais provável de encontrar esse átomo, eu não tenho como determinar a posição exata desse elétron. Então, vamos identificar aqui mais ou menos o átomo. Tem um átomo ali representado. Aqui nesse átomo, aqui representado as bolinhas em verde são os elétrons. Aqui a região central que nós chamamos de núcleo. Em amarelo estão os nossos neutrons e em vermelho estão os nossos prótons. Então, nesse átomo aqui representado, nós temos quantas bolinhas vermelhas? Cinco bolinhas. Então, o nosso número de prótons é igual a cinco. Quantas então representam o elemento químico boro? Um outro elemento qualquer? Olha lá, nesse caso, qual o número de prótons nesse caso? Está ali, em vermelho, quatro. Quem é esse cara? É o berílio. Então, o que ele quer mostrar aqui? Aqui eu quero mostrar para você que é exatamente o número de prótons que um átomo tem no núcleo que identifica um átomo. O número de prótons funciona como se fosse o número de identidade do átomo. não existe outro elemento químico, outro átomo, com esse número de prótons aqui. Toda vez que você encontra o número de prótons igual a quatro, pode ter certeza, trata-se do elemento químico berílio. Somente o berílio pode ter número de prótons igual a quatro. Exatamente como nós vimos anteriormente. Somente o boro pode ter número de prótons igual a cinco. somente o boro pode ter cinco prótons no seu núcleo. Então, esta informação, o número de prótons identifica um átomo. Essa informação é bastante importante e a gente vai aprender a usar. Olha lá, nesse caso aqui, tenho dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Olha lá, quem será esse cara? Quem é esse elemento químico? Qual é o nome dele? É hélio, é o gás hélio. É aquele hélio mesmo que enche bexiga, enche balões, que ele é menos denso do que o ar. Ó, gás hélio. Então, observe só, diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possuem. Aquilo que eu acabei de falar. De acordo com o número de prótons que tem no núcleo, você vai conseguir saber que elemento químico é esse. A quantidade de prótons recebe o número de número, recebe o nome de número atômico. Então, o número atômico, que é representado pela letra Z, indica, na verdade, quantos prótons eu tenho no núcleo. Por isso, então, que o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Observe o que eu estou falando. Sempre, sempre, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Sempre igual ao número de prótons. Então, você tem ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, chamamos o nome de elemento químico. Então, o que é um elemento químico? São vários átomos com o mesmo número de prótons. Então, nós chamamos isso de elemento. Vamos ver mais um caso aqui. E o número de massa? O que é o número de massa? O número de massa ou massa atômica é a soma dos números de prótons, o P, ou o número atômico, Z, e o número de neutros. Lembra que nós falamos que lá atrás foi descoberto que toda a massa do átomo encontra-se no núcleo? Aqui, por isso que a massa atômica ou o número de massa é apenas o somatório de prótons e neutros. São desprezados os números de elétrons. Ok? Muita atenção em relação a isso. Então, aqui, a massa atômica representada por A é o somatório de prótons mais neutros. Massa atômica é o somatório de prótons mais neutros. Então, eu posso fazer isso aqui. Massa atômica é o somatório de número atômico mais neutros. Porque nós já vimos que P é igual a Z no slide anterior sem problema nenhum. No nosso exemplo, temos P igual a 4, número de prótons igual a 4 e número de neutros igual a 5. Então, qual será a massa atômica desse cidadão? Olha lá. Se o próton é 4, o neutro é 5. 4 mais 5 vai dar quanto? Olha lá. 9. Ok? Então, a massa de um átomo é o somatório do seu número de prótons com o seu número de neutros. A massa do átomo está relacionada diretamente ao núcleo. Quem se encontra no núcleo? Prótons mais neutros. Então, somando prótons com neutros, eu tenho a massa atômica. A massa atômica está praticamente toda, praticamente, 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 toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível comparada com a do próton ou a do neutro. Meus queridos, observe nessa palavra aqui, observe bem, ela existe, a massa do elétron existe, mas ela é desprezível. O que significa isso? Ela é tão pequena, tão pequena, que a presença dela não vai fazer diferença nenhuma. Essa massa, ela é tão pequena que não vai alterar em nada a balança. Beleza. E como que eu represento um elemento químico? Olha lá. Aí o PAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela diz o seguinte, que devemos indicar o número atômico por Z e o número de massa por A, junto ao símbolo do elemento químico. Então está aqui, eu posso representar assim, sempre o número atômico embaixo, número de massa em cima. Número atômico embaixo, número de massa em cima. Exemplos. Olha aí, carbono, número atômico, em cima, número de massa. Ferro, número atômico, embaixo, número de massa em cima. Cloro, número atômico embaixo, massa em cima. Observe um detalhe importante. Essa representação tem que levar em consideração o seguinte. Se o símbolo do elemento químico tem apenas uma letra, essa letra tem que ser maiúscula. Se o símbolo do elemento químico tem duas letras, a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Aqui também no cloro. Aqui, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Então, eu tenho aqui alguns casos. Para o carbono, massa 12, número atômico 12, 6, número de prótons 6, número de elétrons 6 e número de nêutrons 6. Ferro. Tem uma coisa aqui. Número de massa 56, número atômico 6, prótons 26, elétrons 26. E nêutrons? Como a massa é o somatório de prótons mais de nêutrons, o número de nêutrons é a massa menos número de prótons. Então, quando eu faço 56 menos 26, massa menos prótons, eu descubro o número de nêutrons. Mesma coisa aqui. Cloro. A massa é 35, número atômico 17, número de prótons 17, número de elétrons 17. Mas qual o número de nêutrons? 18. Mas como assim 18? É, porque nêutrons é massa menos prótons. 18. E no caso dos íons? O que são íons? Íons são elementos químicos que possuem números de prótons e elétrons diferentes, porque perderam ou ganharam elétrons, gerando uma diferença de cargas. Então, eu coloquei aqui o caso do berílio. Berílio, número atômico 4, número de massa 8, com carga 2+. O que significa isso? Ele é um cátion. Cátion perde elétrons. Nesse caso, ele perdeu quantos? Perdeu 2. Quem perde 2, fica positivo, porque perdeu. E fica mais 2, porque perdeu 2. Olha aí a representação dele. Olha aí como ele vai ficar. Olha o oxigênio. Está na forma de íon também, mas agora não mais cátion, porque ele está negativo. Quem está negativo, significa o quê? Que ele ganhou. Ânion ganha. Ganha o quê? Elétrons. E ele ganhou quantos? 2. Por isso que ele ficou negativo. Menos 2. Ou 2 menos, ele ganhou 2 elétrons. O que são elementos isótopos? Olha lá. São átomos que apresentam o mesmo número de prótons. O mesmo número de atômicos. Tá? Mas, ó, com o número de massa diferente. Então, iso. Iso é o prefixo, que significa igual. Igual o quê? Isótopo igual ao número de prótons, mas com massas de prótons. Diferentes. Um exemplo aqui. Aqui, ó. São isótopos, cloro e cloro. Só que esse é o cloro com massa 37, e esse é o cloro com massa 35. Aí, ó. As informações de cada um deles. Alguns isótopos recebem nomes diferentes entre si. Olha aqui, ó. São isótopos do hidrogênio. Mas tem o mesmo nome? Claro que não. Olha lá. Hidrogênio, chamado de monotério. Hidrogênio com massa 2, deutério. Hidrogênio com massa 3, tritério. É um nome especial. Em nome, hidrogênio leve, hidrogênio pesado, e trítio. Apenas curiosidade para você saber que eles existem. Dentre outros exemplos, podemos citar o carbono e o fósforo. O carbono, se você não sabe, tem vários isótopos. Né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Os isóbaros, com o mesmo raciocínio que nós desenvolvemos antes. O que eram iso? Iso significa o quê? Igual. Baros está relacionado à massa. Então, elementos químicos com o mesmo número de massa, porém, com números atômicos diferentes. Se tem número atômico diferente, são elementos químicos diferentes. Mas detalhe, são então elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa. São isóbaros. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. Olha o cálcio e o potássio. Existe o cálcio, número atômico 20, com massa 40. E o potássio, número atômico 19, mas também com massa 40. Então, eles são isóbaros. Aí, as informações deles. Está vendo? E os isótonos? Como o próprio nome diz, iso igual, tônus neutro. Então, são átomos com os mesmos números de neutrons. Olha lá, galera. Preste bem atenção sobre isso. Cálcio e potássio. Agora já é o potássio 39. Como é que eu descubro o número de neutrons mesmo que eu falei? Massa menos prótons. Massa menos prótons. Para serem isótonos, mesmo o número de neutrons, eu tenho que descobrir, então, qual é esse número de neutrons. Então, aqui nesse caso, no caso do cálcio, 40 menos 20, 20. Então, o cálcio tem 20. Potássio, 39 menos 19, 20. E 20 neutrons, 20 neutrons. Vamos ver? Está lá. 20 neutrons e 20 neutrons. Então, eles são isótonos. E átomos isoeletrônicos? Olha lá. Isoeletrônicos. Iso significa igual. Eletrônicos, elétrons. Então, eles têm o mesmo número de elétrons. Então, vamos ver esse caso porque esse caso aqui é bem curioso. Bem curioso. Olha lá. No caso do sódio, observe. O sódio tem número atômico 11. Número de prótons, 11. Mas ele não perdeu um elétron? Ficou com quantos elétrons? 10. O oxigênio tem o número atômico 8. E tem número de elétrons? De quanto? Ele não ganhou 2? Ele tinha 8 elétrons. 8 prótons. Mas ele ganhou 2 elétrons, ficou com quantos? 10 também. Olha no caso do neônio. Tem número atômico quanto? 10. Número de prótons, quanto? 10. Número de elétrons, quanto? 10 também. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, são isoeletrônicos. Principais características das partículas elementares do átomo. Olha aí. Apenas como curiosidade, onde ficam? A região do átomo onde se localiza, o elétron fica na eletrosfera, o próton no núcleo, o neutro também no núcleo, o símbolo, né? O símbolo do elétron é o Ezinho, do próton é o P, do neutro é o N, carga, massa, apenas algumas curiosidades para você ter uma noção. Vamos exercitar? Olha aqui, rapidinho, só para a gente fechar a nossa aulinha de hoje. Olha aí. Faça mais exercícios. Lá no seu material didático tem bastante exercício, mas vamos aqui só para você não ficar com dúvida em distribuição eletrônica. Olha aqui. Três casos e vamos fazer a distribuição eletrônica? Vamos ver? Rapidinho. Olha lá. Como é que é feito isso? Vamos ver? Olha o estrôncio. Olha o número atômico 38. Ele tem alguma carga aqui? Não. Não, ele não tem carga, professor. Beleza. Se ele não tem carga, então ele está eletricamente neutro. Se ele está eletricamente neutro, o número de elétrons dele é igual ao número de prótons. Então é 38. Seguindo lá o diagrama de Linus Pauling, vai colocando as setinhas. Vai colocando quem vai aparecer na setinha. Olha lá. O primeiro é um S2. O segundo? 2 S2. Ó. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, ó. 4P6, 5S2. Essa é a ordem da distribuição eletrônica do estrôncio. Ok? Professor, mas o que eu tenho que somar? Olha aqui. É número de elétrons que você quer distribuir. 38. Onde eu encontro esses elétrons? Aqui em cima. Então você vai somando esses númerozinhos aqui de cima, ó. Esses são os númerozinhos que você tem que ir somando até chegar a 38. Nós chegamos. Vamos ver. Por camadas, ó. A camada K é representada pelo 1. Ó. Tem quantos elétrons aqui? Só 2. A camada L é representada pelo 2. Ó. Tem quantos? 2 aqui, com mais 6 aqui, 8. Na camada L tem 8 elétrons. Na camada M tem quantos? 18, professor. Onde? 2, com mais 6, 8. Com mais 10, 18. Então observe, a camada M é representada pelo 3. Ó, próximo agora, ó. A camada M. Ih, professor, tem 8. De onde? Olha aqui, ó. 2 desse subnível e 2 desse subnível. E na camada O, 2 elétrons. Na última camada. Ó, 2 elétrons no subnível mais energético, 2 elétrons na camada de valência, que é essa última camada aqui, ó. subnível mais energético ou camada de valência. É a última camada. Vamos fazer do flúor agora? Olha o curioso, olha o curioso. Olha aqui, o flúor, menos 1, o que significa isso? Fala aí pra mim. Ele ganhou 1 elétron. Se ele ganhou 1 elétron, você vai distribuir 9? Não. Ele tinha 9 quando ele estava eletricamente neutro. Se ele ganhou mais 1, você vai fazer a distribuição até chegar a 10. Vamos ver como é que fica? Vamos ver. Olha lá, 1s², 2s², 2p6. Olha lá, a distribuição em camadas, ó, na camada K tem 2, na camada L tem 8. Vamos para o outro caso. Olha aqui, ó, 6 elétrons no subnível mais energético, que é esse aqui. 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência dele, a última camada, é a camada L. Último caso, olha curioso, olha aqui, esse tinha recebido um elétron, esse aqui fez o quê? Perdeu elétrons. Perdeu quantos? 2. Detalhe, se perde, ele então é um íon. Mas de que tipo de íon? Nesse caso, ele é um cátion. Olha que interessante. Vamos fazer? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Mas olha aqui, galera, tem uma informação importantíssima. Professor, o senhor fez a distribuição eletrônica aqui até 25, mas ele não tem que perder 2? Ele vai perder agora. Observe o que vai acontecer agora. Olha lá. Ó. Ó. Percebeu? Sumiu. Mas por que que sumiu, professor? Calma aí, calma aí, calma aí. Passei direto, passei direto, passei direto. Vamos voltar lá. Aqui. Olha aqui. Ele sumiu pelo seguinte. Ele não tem que perder 2 elétrons? Ele sempre perde da camada mais externa. Qual é a camada mais externa dele? A camada mais externa dele é a camada 4, que é a camada N. Por isso, então, que foram esses 2 elétrons quem perdeu. Ok? Galera, a gente encerra a nossa aula aqui. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Não fique preocupado. Assista quantas vezes for necessário. E lá no seu material didático tem bastante exercício sobre isso. E na nossa próxima oportunidade nós vamos fazer mais alguns exercícios. Ok? Um forte abraço. A gente encerra aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.